Fala Clasinho, tudo beleza? Vamos gravar aqui um vídeo da Sara, na casa da Sara. Tenho que até sair, cortar o cabelo e fazer um monte de coisa, mas final de semana foi tão punk que eu levei até um soco na orelha de uma grávida. O que eu fiz contra a grávida? Nada, eu estava sentado ao lado dela, começou a entrar no trabalho de parto no ônibus e me deu um soco no ouvido. Diz que o pessoal acha que eu fiz alguma coisa contra uma grávida. Mas é interessante também todo o processo que eu descobri que envolve mais matemática do que eu pensei, então agora isso é até mais calmo na própria ideia que talvez quando eu tiver um filho eu não vou entrar em pânico. que é uma questão bem de boa e é simplesmente exagerada pelo senso. Mas a mulherada está na volta nossa, teve uma que não conseguia nem entender o que era o bagageiro. Porque tem um telefone em cima do bagageiro para te falar com o motorista do ônibus e eu falava moça, em cima do bagageiro. Ela olhava embaixo, ela olhava do lado, ela olhava em qualquer lugar menos onde que eu falava. E eu preso porque eu estava na janela, mulher no corredor, gravas, pegando e tendo contratação e tudo mais. Mas foi uma experiência um pouquinho estressante, mas no final vendo o retrospectivo foi engraçado. Mas falando sobre esse assunto aqui, eu quero pegar e deixar bem claro que é tão incrível o que o Paulo Cogos consegue ser de inconsistente, que obviamente eu não defendo nenhum dos dois lados, mas eu tenho que pegar e falar a verdade porque é um compromisso com a verdade. É o seguinte, o PCO pegou e comentou que o grotesco fascista Paulo Cogos, lembrando que fascista é qualquer coisa, a direita é da esquerda. Então, para o PCO que é a extrema esquerda, qualquer coisa é fascista, dependendo do que o Lula fala, ele é fascista. O Cogos tinha defendido o Boulos na última eleição contra o Covas, e que de fato ele fez, só que o Cogos fez isso aí de uma forma satírica. Nenhum problema pegar e fazer sátiras e fazer zoeira e tudo mais. Nossa, se eu falasse isso aí, seria uma contradição enorme. O problema é que o Cogos pegou e ficou bravo, porque o pessoal falou isso aí, e tinha até prints mostrando, e em vez de ele simplesmente fazer um esclarecimento, falando não, não defendi de forma séria, defendi meramente como satírico, apesar de ficar um pouco complicado porque ele declarou de forma bem inflamada um ódio pelo Covas, ele resolveu processar o PCO por danos morais. E a questão toda, o pessoal poderia até pegar e fazer o argumento estúpido de que o comunista não tem direito de propriedade, o que é mentira, todo mundo tem direito de propriedade, até mesmo assassinos, o detalhe é que tu tem que analisar o que é que eles podem ser punidos. E punição, toda questão de justiça é feita dentro do direito de propriedade. Quem pega e fala, X não tem direito de propriedade, sem ser um meme basicamente, não entende ética. Direito de propriedade é inalienável. Então, esse é o ponto geral. Pessoas podem ser punidas, podem acabar levando pena a capital e tudo mais, mas isso não quer dizer que elas perderam o direito de propriedade, só que elas não têm como argumentar contra uma punição. Esse que é o ponto geral dessa ideia. Então, tirando isso aqui da mesa, o pessoal poderia dizer, não, então, sei lá, tem um caso aqui de estópio que o PCO seria impossível de processar por danos morais, que foi o que o Cox processou, por conta do... Sei lá, porque eles são comunistas e tudo mais. Bem, até concordaria com isso, só que um detalhe, eu sei por fato que o PCO realmente não defende o processo por danos morais porque eles acham que isso é uma ferramenta burguesa para ficar controlando fala dos outros. No sentido, tipo, ah, o burguês lá, então vai, usa o aparato do Estado que é caro pra caralho, que é um Estado liberal e tudo mais, que é construído para beneficiar ele. Esse é o pensamento do PCO, tá? E vai usar isso daí para processar o pessoal e silenciar falas que são críticas à burguesia. Daí o que acontece? Paulo Cogos, que é uma pessoa de uma família rica, vai lá e processa o pessoal por danos morais justamente aquilo que eles falam que iria acontecer. É tipo, meu amigo, coloca logo a camisa se tu quer pegar e ajudar esses caras. É mais fácil, sabe? Não. E daí o ponto que eu acho interessante é o seguinte, não que eu esteja preocupado, eu só estou achando curioso, é que o Paulo Cogos está basicamente, depois dessa ladrinha toda dele querer se candidatar, falando que é por inspiração divina, né? Comento mais daqui a pouquinho, mas querendo se candidatar de forma geral, está começando a processar a posição política dele. E isso é uma coisa um pouco arriscada se a gente for analisar. Por quê? Se o Cogos acha justificado sair processando por danos morais à posição política dele, vamos pensar por um segundo. O que o forward é para o Cogos? Se não, digamos assim, o diabo encarar na Terra na visão dele? E o que o Cogos falou já numa live lá do canal do Alexandre Porto, junto com a Camila Vargas, sobre a campanha política dele, a candidatura dele? Ele pegou e disse que não seria ele tomando essa decisão, e sim Deus. Ele disse que, ah, se Deus falar que eu devo me candidatar, eu vou me candidatar. Se ele falar que eu não devo me candidatar, eu não vou me candidatar. O que ele fez? Ele colocou a decisão no cu de Deus, né? E simplesmente pegou e colocou toda uma posição que não é somente uma terceirização moral da parte dele. No sentido assim, ah, eu vou pegar e colocar essa decisão para terceiros. Não é só isso. Ele também colocou uma posição de monopólio da virtude, porque agora quem está indo contra a candidatura do Cogos está indo contra um comando divino dado por Cogos por não menos que Deus. Por Jesus Cristo. Mandou a cartinha. Maidude, se candidate, por favor. Bolsonaro está em perigo. Precisamos de você. Sabe? Foi Jesus que mandou essa carta. É verdade esse bilhete. Então é o que acontece. Se aparece um foro e pega e fala fatos, por exemplo, Paulo Cogos defende imposto. Ou Paulo Cogos não defende propriedade. Ou Paulo Cogos não é libertário. Não defende ética. Várias coisas que eu já demonstrei. E o próprio Cogos fala e repete. Eu vou ser processado? Não que eu esteja com medo de processo. Eu sei que o Cleozinho vai ajudar com advogados, essas coisas. Então não tenho medo. Eu sei que o Cleozinho provê. Mas o que eu quero pegar e deixar aqui é o mesmo é o seguinte. Isso vai ser o que o Cogos vai começar a fazer, porque pelo menos o PCO é base do suficiente para sacar que isso não é uma jogada libertária. Ele falou, como assim que o Anar Capitalista está processando a gente por danos morais? O próprio PCO entendeu o problema. E tem Libertin que não entende. E aí, vai ser isso que ele vai fazer? Ele vai continuar, digamos, cagando na imagem de todo mundo? Por conta que ele se diz libertário, se diz ancapi e sai fazendo essas presepadas? E o ponto é justamente isso. O que vai sobrar? Ele vai sair processando, por exemplo, eu? Ou pessoas que criticam ele? Ou, sei lá, processam o candidato da oposição por estar tirando o voto dele? Vou processar os liberais para tirarem os meus votos. Foda-se. É tipo, qual que é o ponto, cara? Vocês repararam para pensar nisso? O cara está processando os malucos por questão de interpretação de texto, sendo que no meu caso nem seria interpretação de texto, porque foi o Cogos falando que ele defendeu já algum grau de imposto. Eu não vou colocar o recorte aqui, que eu não estou em casa, né? Não estou como editor. Mas e aí? O que que para ele? O que que vai parar? Consciência? O Cogos não tem consciência. Ele pega e se contradiz a cada 10 minutos. É só tu pegar os vídeos dele. Paulo Cogos vai ficar para o meu foco. Direto isso daí. O que que vai parar o cara? E aí tem gente ainda que fica defendendo o Paulo Cogos nessas coisas. Daí tá. Quando ele começar a processar pessoas que vocês defendam, pessoas que estão falando a verdade e que não são comunistas, por coincidência. O que acontece? Ah, não. Inspiração divina. Ah, não. Mas o Cogos está fazendo certo. Ah, foi um deslize. Tá. Fala isso para o advogado. Fala isso para o juiz que foi deslize. Fala isso para o processo que foi iniciado. Esses erros têm que ser combatidos, cara. No berço. Não pode deixar inconsistência botar ovo. Porque quando colocar ovo, essas coisas acontecem. Então é só isso. É um aviso rápido. E bora aí que lá vamos ter que fazer uma campanha, uma vaquinha preventiva, porque o processo vai vir, né? Eu talvez vou me precaver. Eu vou processar o Cogos pelas ameaças que ele faz contra mim. Então daí eu processo ele. E ganho uma grana é quando ele processa essa grana contra ele. É tipo um... Vou fazer um head contra o Paulo Cogos. Para quem não sabe dessa história, é o vídeo... Paulo Cogos defende lockdown? Uma pergunta, no caso. E para quem não sabe dessa defesa dele sobre imposto, tem esse vídeo que eu falei agora. Tem o Paulo Cogos defende propriedade privada e o gradualismo 2.0. Vídeos mais recentes do canal. Tem outros também, mas esses são os mais recentes. E o ponto todo que eu quero pegar e deixar claro é isso. É tipo... Bom, o que vai ser o próximo passo? Vamos perder tempo nisso? Imagina. Tipo... Para e pensa. Imagina que ele me processa por algum motivo. Não pensei... Eu tenho comida de processo de Cogos. Mas eu digo assim... Olha a perda de tempo. Sabe? Olha a perda de tempo. Tem que perder tempo com a justiça do Estado. E pior, porque o Cogos preferiu usar a justiça do Estado. Eu não tenho a questão de tipo... Eu não posso dizer... Não, eu não concordo. Não, vou ser obrigado a usar. Não é tipo arbitragem que eu posso simplesmente pegar e assinar uma cláusula e ver se dá uma treta. Tudo bem. A gente vai ali... Não. É simplesmente o cara me força a usar esse troço. Imagina se isso acontece. Não estou esperando o processo. Não estou dizendo Cogos me processa. Eu só estou dizendo. Considerando o que o pessoal falou, Eu, nos mesmos conceitos, digamos, já fiz coisa pior. Então, estou já dizendo aí. Se eu for processado, não vai ser uma surpresa, né? E se alguém achar que é surpresa, então eu vou fazer o seguinte. Se você se surpreender lá no futuro, sendo que eu dei o aviso agora, ajude com o advogado, né? E se você acha, tenho certeza que isso vai acontecer. Ajude com uma doação. Veja o link dos patrocinadores aqui no canal. Ajuda bastante. Também dos colaboradores. Apesar de colaborador não financiar o canal, tem bastante coisa que pode ser interessante para vocês darem uma olhada. E por esse vídeo é isso, né? Só dando esse aviso rápido. O que o Paulo Cogos fez é uma vergonha. Apesar do PCO também ter dito que ele defende o nazismo. Não faz sentido. Poderia ser processado por conta disso. Mas não foi por isso que o Paulo Cogos está processando. Não é esse o argumento. É simplesmente uma perda de tempo do caralho, né? É simples, pessoal. Pô, vamos fazer uma coisa produtiva. Processar a galera. Usar a justiça do Estado para ganhar alguma coisa. Por favor, né? Seria compreensível se fosse uma questão criminal. Tipo, o Cogos foi roubado, ameaçado. Assassinado não faz sentido porque daí ele não estaria processando. Saca? Uma coisa que tu não consegue resolver privadamente. Mas isso... Por favor, cara. Simplesmente faz um anúncio. Anuncia. O Paulo Cogos posta lá. PCO, bando de traíras, fraudadores, desgraçados, comunistas, o verme do verme do verme. Não serve nem para ser fés de político. Não tem nenhuma relevância. Pipipi, papapó. Falaram que eu defendi isso aqui e eu estava sendo satírico. Pau no cu de vocês. Bando de lixo. Faz isso. Em vez de pegar e ficar processando. Dando basicamente o pano para a manga para esses caras. Na moral. É tipo... Cara, se eles... Eu fico me perguntando. Será que eles falaram isso daí para beitar o processo? Porque eles falam, tipo... Se o bolsonarista ali pegar e vir contra a gente, a gente ganha ponto com a esquerda. Vamos fazer isso. Cara, se foi isso, foi genial. Porque é óbvio que o autismo e fúria ia pegar e ficar bravo com esse tipo de coisa. Então... Bem, é isso. Por esse vídeo é isso. Simplesmente fiquem com cuidado. Não falem a verdade ou... Paulo Colas processa vocês, né? Porque ele vai dizer que a verdade era satírica. Por esse vídeo é isso. Até mais.